Oi! Olha a teacher aqui de volta, né? Falei que ia mostrar pra vocês o vídeo do Old McDonald's Had a Farm, né? Então a teacher vai compartilhar aqui com vocês, tá certo? E a gente vai ouvir a musiquinha aqui do Old McDonald's. Eu vou só tirar aqui, ó, pra vocês conseguirem ver todo o vídeo. Let's go! E aí, ó, pra vocês? E aí, ó, pra vocês? E aí, ó. E aí, ó, pra vocês? E aí, ó, pra vocês? E aí, ó, pra vocês? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, turminha. Bye, bye. See you.